Salve amigos engenheiros da NASA, inscritos do canal Ciranda Vídeo, muito obrigado por você estar aqui, quero mandar um salve para todos vocês aí que sempre estão aqui acompanhando. Hoje eu vou mostrar para vocês, nós estamos de volta aqui na oficina das bagunças, vou mostrar para vocês uma dicas bem simples que quase ninguém fala, mas é interessante saber. Eu tenho aqui um monte de vinil velho, que eu costumo ganhar do pessoal que faz banner, dessas gráficas normais, eles sobrem esses rolos, esses restos de rolo, essas coisas e você pode ver que tem, vocês podem notar aqui, vocês podem notar, tem muitos que estão até amassados, então às vezes eles dão para a gente, eles me dão né, e eu pego esses restos de vinil e esse vinil fica parado aí nas caixas durante muito tempo, às vezes mais de ano fica parado e o vinil com o tempo ele acaba perdendo um pouco a capacidade de aderir dele né, a cola vai, não sei se a cola vai vencendo, o que for né, então na dica de hoje né, no programa de hoje eu vou mostrar para vocês, é uma solução prática e rápida para quando a gente for, é querer colar o vinil principalmente em madeira tá, já no deprom fica meio difícil, a não ser que você use uma cola que não seja corrosiva ao deprom também funciona tá, eu tenho aqui várias madeiras, vários pedaços de madeira né, algumas até bem fininhas olha, elas são bem fininhas bem leves ó tá, aqui como vocês podem ver são caixotes de frutas, muito no final do ano próximo ao Natal a gente encontra muito essas frutas importadas e esses caixotes eles vêm, essas frutas vem nele e eu vou no supermercado, peço muitas vezes para o gerente que ele me arruma esses caixotinhos que eu desmonto, é uma madeira muito boa principalmente para quem usa, faz avião aí de madeira né, não vou dizer que seja exclusividade do globo que hoje tem aeros de madeira e balsa né, reforçados com compensadinho e tal, elétricos né, na versão elétricos, eu mesmo tenho alguns aí tá, aviões grandes tá, eu mostrei recentemente um vídeo né, vamos virar a câmera aqui para vocês verem, eu mostrei recentemente um vídeo onde eu dava uma dica de pintura da fuselagem desse avião aqui ó, tá, então foi aqui que foi pintado e esse avião foi revestido com um vinil, embora eu tenha pintado com tinta PVA, ele foi revestido, eu pintei ele de branco, ele tá revestido com tinta, com um vinil em color tá, isso para não deixar aquela meleca né, que o glow faz, já que esse avião é glow aqui tá, mas só que tem um detalhe, eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês chegam aqui nessas curvinhas, nesses cantinhos que vocês vão dobrar, se vocês estiverem colando um vinil, como no caso aqui foi colado um vinil transparente, você pode reparar pelo brilho aí ó, aí fica ruim de você fazer, porque você, mesmo você usando um ferrinho né, que ninguém tem aquele ferrinho, muita gente não tem aquele ferrinho de entelar, você vai dobrando aqui para dentro, essa parte de dentro começa a soltar, talvez não dê para ver, mas o meu tá bem colado ó, então no como resolver de hoje, nesse programa de hoje, eu vou mostrar para vocês, uma das técnicas que eu uso, que é bem válida, principalmente para quem está usando compensadinho ou balsa, esse avião foi todo reformado né, ele estava todo destruído, sofreu uma lenha terrível, estava destruído e foi reformado, com essa madeirinha aqui ó, olha como ela é flexível, tá, do caixotinho de, e foi entelado com vinil, bom pessoal, voltando aqui, aqui eu tenho um pedaço de madeira, então esse pedaço desse, daquele compensado, super leve ó, vamos fazer de conta que é uma parte de uma fuselagem, de um aeromodelo, que nós estamos recuperando ou construindo, tá, então eu vou revestir essa madeira com o vinil, eu já peguei um vinil vermelho aqui, um pedaço que sobrou, vamos fazer o revestimento dela, e eu já deixei propositalmente em curva, para a gente já também passar para vocês alguns macetes aí, que tem quando a gente quer colar um vinil em curva, né, então a primeira coisa que a gente vai fazer, é, vamos escolher um pedaço do vinil aqui, que esteja mais ou menos no tamanho que a gente precisa, tá, então para isso é muito simples, a gente corta aqui, a, o tamanho necessário, né, no caso aqui eu vou, eu vou envernizar, eu vou entelar desse lado aqui, vou escolher aqui uma, uma parte aqui que, que dê mais ou menos o tamanho, né, vamos tirar aqui, esse pedaço aqui, né, já aproveita, já que a coisa é em curva, você também pode cortar o seu vinil, já fazendo uma curvinha, tá, que assim já evita de você gastar muito vinil, e tem também o, o fato de que você vai precisar dele em curva mesmo, para fazer essa adesivagem, né, vou pegar a tesoura aqui, tirar já, já sei mais ou menos o tamanho, você pode cortar inclusive grosseiramente, não precisa ser muito preciso não, tá, olha, o vinil está aqui, o pedaço que, que serve perfeitamente aqui, na, na nossa entelagem, né, então vai ser entelado desse lado, então eu vou fazer da seguinte forma, existem duas maneiras, tem uma maneira aqui, que eu, se eu quiser entelar, eu, eu, o que que eu faço? Eu descolo uma parte aqui, olha, tá, que é muito simples isso, qualquer um pode fazer, você descola só a pontinha, e faz uma dobra aqui, nesse papel, de trás do vinil, gente, lembrando para vocês, que esse é um vinil velho, com pouquíssima cola, tá, então aqui, já que é o lado que nós vamos entelar, né, olha aqui, a gente colocaria, aqui, né, ó, você pode colar essa parte que você tirou o papel, ele já vai, já vai dar, ele não tá colando muito bem, porque, como eu falei, né, você dobra aqui, pode pôr aqui assim, ó, ou simplesmente você pode tirar essa parte de vinil, essa parte de trás do vinil, porque é um pedaço pequeno, né, mas eu quero mostrar que a gente pode fazer assim, ó, com essa técnica, aí você vem, vem aqui puxando, principalmente com esses vinils, vinil velho, e com cartão, ó, tipo cartão de crédito, isso aqui, ó, tá, você vem alisando já, ele puxando, ó, puxou, você já adesivou essa parte aqui, certo? Não se preocupem com esse, com o furo, com a, com esse furo que tem aqui, porque isso aqui, depois com, com o secador de cabelo, uma, uma pistola térmica, isso aqui acaba esticando, tá, mas o que importa pra nós, pro como resolver de hoje, é o seguinte, como é que nós vamos fazer pra, pra colar nessa curva, e colar bem, porque fica aquele pedacinho aqui pra dentro, e muitas vezes não adere, né, porque a cola do nosso vinil já tá vencida, já tá ruim, então a gente tira o máximo que pode, né, principalmente aqui desse lado, ó, vou tirar mais um pouquinho, porque ali tá, tá justinho, né, tirar um pouquinho aqui, do vinil, tá nem cortando aqui, acho que o estilete tá meio ruimzinho, mas serve, já cortei, só pra não ficar muito excesso, né, aí a gente vem com o estilete, então nas pontas, a gente corta assim, ó, vai tirando, vai fazendo uns picotes, né, aqui no caso é linha reta, você acompanha o ângulo aqui, ó, essa linha aqui do, da madeira, corta um pra lá, um pra cá, esse pedacinho você pode remover, e se for um espaço muito longo aqui, você pode fazer uns picotes centrais, aqui uns cortes centrais, olha aqui, tá, vou cortar aqui, aqui eu vou seguir, como se a curva se estendesse, né, essa curva, vou tirar um pedacinho aqui, sempre dando uma inclinadinha pra dentro, e vou vir aqui nessa outra reta da madeira, e vou tirar outro pedacinho, esse pedaço pode sair da jogada. Já aqui na parte, aqui nessa outra ponta também, né, não vou ainda falar da curva, a curva tá fechando pra cá, você dá uma puxadinha pra cá, e um outro cortezinho pra cá, também tirou, tá? O que que é legal no vinil? Você, quando o vinil tá sem cola, o que que é legal fazer? Você vai fazer essa dobra, depois você vai ter que fazer, se você quiser, você pode pôr um outro pedaço de vinil aqui desse outro lado, que ele vai aderir bem no próprio vinil, mas isso só acontece quando você tá fazendo um aileron, uma asa, que é entelada dos dois lados. No caso desse aéreo aqui, como é madeira, nós vamos fazer de conta que isso aqui é parte da fuselagem, então você vai só entelar por fora. Aqui na curva, quanto mais cortes você fizer, ó, acompanhando a curva, melhor, ó. Tô fazendo vários cortes, tá? E vou seguindo a curva, conforme ela vai ficando mais acentuada, eu faço os cortes mais próximos. E assim vai até o final da curva, ó. Até terminar a curva. Tá? Prontinho. Aqui na reta não tem tanta importância, porque na reta você só vai fazer isso e vai trazer o seu vinil pra cá. Vai fazer isso, pode usar o cartão pra ajudar, se quiser, esticar melhor, né? Ó, pode ver que ele nem colou direito. Mas aqui na reta é muito mais fácil ele colar. O problema é maior nas curvas. E principalmente, quando você tem aqui as pontas, que esse vinil vai casar sobre o outro, aí também ele adere bem, tá? Mas se por acaso ele não estiver aderindo de jeito nenhum, é aí que nós vamos entrar com um pouquinho de cola CA, no caso da madeira. Já no caso de você estiver, se você estiver entelando num deprom ou num isopor, seria conveniente ou você usar uma cola de isopor ou uma cola epóxi, tá gente? Então aqui é simples e tudo. Eu dou uns pinguinhos aqui, ó, de cola CA. Ó, você pode até espalhar isso aqui, tá? Pode até fazer assim, ó, trazer puxando pra ele ficar em toda a extensão. Ali já colou, não precisa. Aqui, ó, você faz assim. Pôs um pouquinho de cola, só um fiozinho, já é o suficiente. Aí a gente vem aqui, termina de dobrar. Dobrou, colou. Segura um pouquinho e cola. Agora na curva, nós vamos lá. Vamos começar aqui, dessa ponta. Dobrou pra cá. Dobrou pra cá. Lembrando que eu já passei a cola CA aqui também pra ajudar. Faltou um pouquinho aqui nessa parte aqui só. Mas tá, tá bom já. Tá? Pra não ficar excesso, você até pode usar um palitinho, alguma coisa, só pra dar uma espalhadinha na cola, tá? Pra não ficar muito excesso. Nosso avião também não é transportador de cola. Então a gente vai trazendo a dobra, ó, uma por uma e vai jogando sobre a cola CA que eu espalhei aqui. E sobre a madeira, né? Lógico. Aí nós vamos fechando o nosso aéreo. Lembrando sempre que quando você tá entelando a fuselagem, você começa a entelagem sempre de trás pra frente. Da cauda pro nariz do aéreo, tá? Por causa do... da ação do ar, né? Sobre a fuselagem que vem de frente pra traseira. E aqui, ó. Tá coladinho. Depois se você quiser dar um acabamento, se você tiver um ferrinho de passar roupa, um ferrinho de entelar mesmo, você dá um acabamento aqui. Vou dar uma pausa agora, vou mostrar pra vocês. Vou jogar um arzinho quente aqui. Pra vocês verem como fica lisinho, tá? Bom, voltando aqui, pessoal. Eu tô usando o soprador térmico, mas não, como eu já falei, você pode usar um secador de cabelo, tá? Então, vou ligar o secador aqui pra vocês verem. O secador não, o soprador. Aí nós vamos jogando sobre o vinil, né? Vamos reparar aqui como ele ele vai amolecer e vai esticar, ó. Principalmente lá naquela parte do do buraco. Quando ele estiver quente, você pode, inclusive, dar umas... passar aqui um... passar a mão aqui, ó. Pra ir deixando ele mais coladinho aqui, tá vendo? Tira aqui, dá uma passadinha aqui, aperta, que ele vai colar na dobrinha. Tá? Aí que beleza, pessoal. Lisinho. Bem coladinho. Isso aqui não solta agora que o CA secou, ó. Tá? Ficou grudadinho aqui. E é isso aí, gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é mais uma dica aqui do programa Como Resolver, tá? Até o próximo. Não esqueça de deixar seu like aí, que é muito importante pro canal. E assistam outros vídeos dessa série aqui, que são muito interessantes. Tá? Até o próximo. Roda a ciranda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho